E aí galera, aqui é o Cafeinado E aí galera, beleza? Fê, Batista aqui Fala galera, quem fala é o Peck Fala galera, beleza? Aqui é o JV E aí galera, aqui é o Mike E bom galera, hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio Bem legal no Survival Games Muita gente gosta de Survival Games, então Eu, junto com todo mundo aqui, nossos amigos A gente teve uma ideia bem da hora, de gravar uma espécie De torneio no Survival Games Ou seja, vão ser 5 pessoas No caso, o Cafeinado, o Batista, eu Mike e o JV Jogando uma partida de Survival Games lá no servidor Do Hive MC, porém, a gente vai estar jogando Um contra o outro e em caos Separados, ou seja, a visão do Batista Vai sair lá no canal dele e vai ser bem diferente Da minha, que também vai ser diferente também do Mike Que é uma coisa nova também, que nunca aconteceu Ou seja, também vai ter a visão do JV no canal dele Essa também como a visão do Cafeinado Ou seja, a gente vai jogar uma partida de Survival Games Cada um separado, tentando jogar um contra o outro Ou seja, talvez a gente se encontre no meio da partida E rola um PVP, ou talvez a gente nem se encontre E ele acaba morrendo por outra pessoa, não sei A gente vai estar jogando com outros jogadores Não vai ser só a gente também Vai ter os outros lá, jogadores suficientes Pra dar até 24 players Vai ser bem da hora E agora, bora pro vídeo, bora lá? Bora, bora Bora E aí, galera, então Começou aqui o Survival Games Ali já tá o PEC, o Batista, bem do ladinho Já também tá do meu lado Todo lado já também perdi O Cafeinado ali também Todo mundo vai gravar uma visão E postar no seu canal Vai ser bem divertido esse Survival Games aqui Um pouco diferente Vou deixar o site de início, galera Vai ser tentar pegar aquele baú ali Que eu tô mirando, ó Aquele homem ali também tá mirando aquele baú Que eu tô percebendo pela saliência dele E aquela mulher tá mirando aquele dali Então eu tenho que escolher entre os dois Vou baixar o som aqui também Um pouco alto Eu vou escolher entre os dois Eu vou pegar a maioria de itens E vazar pra aquele lado ali, galera Porque, tipo Não compensa ficar muito tempo aqui Senão é a morte certa, tá ligado? Começou! Caraca, eu peguei um Caraca, eu peguei uma bota Peguei uma bota Tá bom Olha o pack Eu vou seguir ele Caraca, nem a bota eu peguei Maldito, o pack já pegou esses itens O Jato foi pegar meus itens? Maldito Eu tô fazendo, galera Pra onde que eu vou aqui? Deixa eu ver Charm Não sei que tem algum item Meu Deus! Sai pra lá, Jatinho Sai pra lá Caraca, esse mapa é muito foda Parece que é O Chernobyl Aquela Lá na Na Rússia Acho que ela é baseada em Chernobyl Aqui tem um baú Ainda bem Caraca Uma espada A TNT Será que ela explode Quando eu assono ela? Quando eu coloco ela no chão? Outro baú Caraca Duas TNT, galera Já comecei bem a partida Deixa eu ver quem tá por aqui Aquele é o Jatinho Não vou matar ele agora não Pra ter mais graça no final do vídeo Talvez O confronto final será entre eu e ele Mas Vamos ver o que vai acontecer A gente tem muito carinho Pra essa floresta de cá, hein Caraca Tem uma correnteza aqui Puxando a gente pra trás Aqui tem um outro baú Já Sabe o que o Jatinho pegou? Não pegou Ele é muito burro O baú do lado dele Outro baú Caraca, galera Antes que não tem nada Então quer dizer que tem gente pra cá, galera Você vê um baú vazio Você pode Você pode Seguir a direção dele Tem pra ter gente Mas eu tô com medo Essa gente tá mais forte que eu Nessa casa aqui Ó, tem um baú Tem um chapéu Um chapéu de ouro Não é melhor que de De Jem, eu acho Ó, tem um cara ali Que cara que é lá? Ele tá com o peitoral de De couro A gente pode pegar dele Ele é muito burro Ele tá andando Ele é muito burro Quem anda? Peguei, peguei, peguei Ele tá com nada Ele tá com nada Tá com nada Caraca Caraca Cara, no baú Eu matei, galera Caraca Já tô quase Já tô quase com A armadura completa Vou pegar esse machado aqui Porque é mais legal Deixa eu colocar aqui A comida aqui embaixo Caso eu fico com fome Vou comer essa cenoura já Porque cenoura Eu vou deixar hoje E um Com o que? Caraca, galera Já começamos muito bem Com esse Machadão Essa espadona Olha aqui Sete completo de Chen, galera Acho que agora a gente Tem como a gente dar GG Se eu não me engano Chen é melhor que Que gold Ali outro baú Mas com certeza O Jotinha Eu acho que o Jotinha Passou pra sua direção Deve pegar todos os baús Ele é mesquinho Deixou nenhum pra gente Eu vou usar o martelo Se eu não me engano Eu não posso abrir Baú com ele Daí eu não preciso ficar Trocando toda hora Já tem uma vantagem maior Caraca Ó, o PEC tá Confinado Tá vivo O PEC O Batista já é ao vivo Nosso grupinho aqui Alguém já passou por aqui também Deixa eu ver se alguém me seguindo Ok Peraí, peraí Tô vendo algo Não é nada Pegar quatro Quatro Flechas Flecha é meio que útil Não dá muito dano Mas Já ajuda um pouquinho Falta dez tributos Galera Deixa um peitoral de ferro Será que não é melhor não? Não é não Eu acho Acho que é a mesma coisa Só que o de ouro Gasta mais rápido Pegar esse aqui Pra fazer pão Os caras ficam com fome Caraca Esse mapa é muito da hora Muito bonito mesmo Uma floresta e tal Da cidade Será que tá alguém por aqui? Caraca Esse silêncio Me incomoda Eu prefiro tá num lugar barulhento Que num lugar silencioso Porque Quando você tá num lugar barulhento Você sabe o que tá acontecendo Em volta de você Mas num lugar silencioso Parece que alguém tá fazendo Uma armadilha pra você Isso dá muita aflição Deixa eu pular aqui Nesse relacionamento Tá em geral vivo, galera Acho que o PVP final Vai ser decidido Entre nossos amigos aqui O Ferbatista O Peck Deixa eu comer uma bolacha Aqui eu tô em espada Aqui Sai aqui Acho que galera Acho que tem alguém por aqui Tem alguém por aqui perto Que é o spawn Acho que não é bom a gente ficar aqui não Mesmo a gente tem Essas armaduras A gente nunca sabe O que o inimigo Tem Peraí Acho que eu vi alguém aqui Não dá pra quebrar Isso aqui também não dá pra passar Ah, dá sim Cadê os caras, galera? Nossa Meio que esse mapa é bom Mas ele é muito grande Meio que Geralmente dispersa pra um lado Não dá pra achar ele Será que tem uma bússola aqui? Não, não tem bússola Ah, tem um cara aqui Tem um cara aqui Vou matar ele Eu fui o Batista? Eu fui o Batista? Será que eu mato ele? Vou matar ele Vou matar ele Caraca, galera Caraca, vou matar o Batista Vou matar o Batista Caraca Maldito me prendeu aqui Caraca, galera Agora é perseguição Caraca, ele vai matar Caraca Headshot, galera Que foda Matamos ele, galera Agora tem que ter cuidado Acho que tem um take melhor Nenhum Ah, vou pegar essa coisa Estranho Ainda faltam 5 tributos Eu, Peco, Canfeinado E eu, JV Caraca, galera Tá muito disputado O Batista não deixou nem uma TNT pra gente Ótimo Tem um baú Fishing Rod Vou pegar Não tem nada Perder Um peixe Eu vou no spawn, galera Agora o PV vai ser consertado no spawn Peraí, tem um cara aqui Vem, filho da mãe Tá com medo Tá com medo do poder Deixa eu pescar ele, galera É muito burro Olha o caminho que ele pega Eu vou flukear ele É muito burro, não Caraca Ele é muito bobeira O Dito, espera eu Ele vai ficar com fome um dia, pessoal Porque todo mundo Vou subir aqui Ai, que não dei saída Meu Deus Sou muito burro Mas, galera Caraca Ele tá morrendo, galera Não tem motivo Ele correr assim Caraca, caraca, caraca Ele vai morrer Ele vai morrer, ele vai morrer Ele vai morrer, ele vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não Caraca, que besteira E bom, galera Se vocês quiserem saber o que aconteceu Ou como foi a visão dos outros participantes É só você acessar aqui a descrição do vídeo Que vai ter o link para os outros canais, ok Como o canal do Batista, do JVNQ e do Cafeinado E também a visão do Mike, ok Vai estar aqui na descrição do vídeo Todas as informações que você precisa Se você também quiser mais vídeos como esse estilo aqui É só dizer nos comentários, ok E até o próximo vídeo, galera Falou